Obviamente eu não vou pelo mesmo lugar que ela, né? Olha uma cachoeira no esgoto, cara! Caralho, tem bala no esgoto, mano! Obrigado, hein, Jô! Me deu bala no esgoto, mas não me dá bala nas outras paradas! Me dá vida também, ô, desgraçado! Tchau! 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 Tchau. Caralho, mano, cura. Nada de curibala, velho Nada de curibala, velho Nada de curibala, velho Agora minha faquinha, velho Minha dourada também é uma curinha, né, velho Minha dourada também é uma curia 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 Cable car Interessante Onde ela ia? Externa Nem imagino O que mais poderia ser Responsável Mas por que? Maia e Kim morreram Eu não paro de torcer Porque não me responde Diretor Owens Seu Era você O tempo Óbvio Eu não gosto do sonho Come on Ada Eu vim, Ada Bom Feito da empresa de esgoto Saudações do presidente Obrigado por mostrar Interesse em Knides Constructions Company Pelos últimos 20 anos Tivemos aonde trabalhar No sistema de água e esgoto De uma das principais cidades Do país Se não quer perder De vista Nossos dois principais Nossos dois princípios centrais Lucidade e design Industrial de ponta Na KCC Tentamos que não é Só porque Nosso trabalho é subterrâneo Que nossos designers Devem ser medíocres Mais refinados Que uma rainha Mais bem cuidados Que um cavalo Tão atencioso Quanto um bispo Nosso trabalho Sem dúvida Trará Grandes vitórias A todos os envolvidos Que possamos Nos encontrar No campo de batalha Presidente Da Knides Construction Company Membro honorário Da Aliança Mundial de Xadrez Conselheiro Do Clube de Xadrez De Raycon City Diretor da associação Fischer de Foda-se Please Oh Please Stop Stop No Don't Não Não! 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 O vírus. Eu acredito que essas ratas se espalharam. Puta que pariu. Destrancando a porta da área U. Perdi aquele negócio que disse como destrancar a porta da área U durante aquela última transferência corridíssima. Eu sei que é preciso plugar na conexão em cada terminal, mas se alguém tiver lembrado de qual conector vai e onde, me dá uma mãozinha para colocar informação aqui, por favor. Por que que eu não consigo clicar? Tenho... Tenho certeza que a torre e o cavalo ficam na mesma parede e o bispo e a rainha não ficam lado a lado. Aliás, a rainha e a torre ficam opostas. Drogas, talvez. Não, talvez. Puta que pariu. A torre vai aqui. O cavalo vai aqui. E como é que é o bagulho? A torre e o cavalo ficam na mesma parede. Rainha e a torre ficam opostas. Tá um pouquinho errado, né? Tá um pouquinho errado, né? Ah, esse aqui é um bispo, mano. Esse aqui é o peão. Tá, então vamos lá. Torre e o cavalo ficam na mesma parede. Torre e o cavalo. Não tem torre, mas tem o cavalo. Tá, o cavalo é aqui, ó. Por causa do bagulhinho ali. Aí, tenho quase certeza que a torre e o cavalo ficam na mesma parede, tá? Então a torre e o cavalo ficam daquele lado. O bispo e a rainha não ficam lado a lado. Aliás, a rainha e a torre ficam opostas. Tchau, tchau. Tá aqui o pariu, véi Tá, na real eu preciso achar um outro... Falta quem? Falta o Bispo. O que o Bispo faz na vida? Cavalo e torre na mesma parede. Cavalo tá aqui, vamos supor que o Cavalo tá ali e o Torre vai ficar em um desses dois. Se ele fica em um daqueles dois... O Bispo e a Rainha não ficam lado a lado. O Bispo tá aqui. É esse que é o Bispo, né? É Bispo. A Rainha não fica aqui, a Rainha fica aqui então. A Rainha é aquela última ali. A Rainha é a Rainha. A Rainha é a Rainha. A Rainha é a Rainha. Tá, enfim. Neste é Ninho. Hum... Então, eu acho que pode ser aquele lá que eu vi aquela hora que eu peguei. Mas eu não sei ainda porque aquele lá eu não conseguia passar pela parada se eu ficasse com ele. Talvez eu pegue ele agora, não sei. O cara não fez efeito nenhum, mano. Que bosta. Então, eu vou pegar o Cable Car. O que é a Rainha é a Rainha. O Cable Car Car. Recebo de entrega. O pacote abaixo foi entregue ao local especificado no pedido. Cofre resistente ao calor. O segredo está escrito... Agir na lateral. Não esqueça de apagar de usar o cofre. O Cable Car Car. O Cable Car Car. 2 esquerda, 2 esquerda 12 direita, 8 esquerda Caralho Vai tomar num, mano, só pode Acho que ia ser alguma coisa da hora Caralho 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 Puta que pariu, nem acredito Caralho 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 Quem deu granada já sabe, né? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que foi isso? O que foi isso? O cara tá falando que tem mais coisa aqui, mas eu não... Não dá pra pegar não, mano. Tô sem vida. Ah, era essa porta que eu tava procurando aqui, era lá do outro lado. O cara tá achando que é pra lá que eu tenho que ir, mano. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, tô envenenado. Oh, meu Deus. 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 Tá certo o jogo, tá certinho. Caralho, deu bom ainda, mano. Olha essa arma que nós vai pegar, filhão. Quer dizer, não sei se a gente vai pegar. Ah, vai tomar no coma. Ah, vou pegar ela. Estrutou, estrutou. Ah, filha da puta! 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 Acho que eu tinha que arranjar um jeito de sair com essa porra, não tinha não? Ah, filha da puta! Valeu, Eliseu Obrigado pelas estrelas, mano E agora, cara? Ah, a fita já A fita já foi Para o que precisava O foda é que se eu voltar por aqui Na verdade só dá para eu voltar por aqui Então esquece Mas eu acho que eu não consigo Voltar por aqui não, mano Eu vou morrer Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Morre não, Leon Ah, vai se fuder, cara Quero morrer, mano Ah, vai tomando Olha esse jogo, velho Ah, vai tomar no cu Vai tomar no cu Ah, vai tomar no cu Oh, vai tomar hanno o cu Ah, vai tomar no cu Ah, vai tomar no cu